A Prefeitura de Hiroshima tem muita beleza a oferecer a todos aqueles que pretendem explorar a natureza, símbolos de paz, os seus santuários ou museus. Há inúmeros locais surpreendentes, trilhos florestais, cidades pitorescas, praias douradas ou a ilha repleta de coelhos. A Cúpula da Bomba Atómica e o Parque Memorial ao seu redor são importantes monumentos da paz, património cultural da humanidade. A ilha de Miyajima, amplamente visitada, oferece um cenário de postal, com o santuário flutuante e alguns cervos que ali vivem livremente. O Koto de Fukuyama é um instrumento musical japonês, classificado como artesanato tradicional. Hiroshima Yaki é uma comida tipicamente caseira, uma panqueca salgada, em camadas com repolho, massa, ovo e dashi. Também aqui se encontram as maiores ostras do Japão, saborosas e salgadas, podem ser servidas cruas ou grelhadas.